E aqui atrás tem um dos projetos do Paiê, que é a tela, pintura em tela. O grupo do Paiê, ele atua nas necessidades de nós que estamos ficando mais idosos ou mais maduros. A tela nos ajuda muito na percepção, na cognição, nas cores e nos libera para sermos quem somos. Isso é muito bom para nós que estamos na maturidade. O canto também libera a nossa vontade de ser criança. Então, todos esses projetos, a pintura, o mosaico, a nutrição, são situações que nos auxiliam para que a gente tenha uma velhice saudável.